Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu no canal 31.3 da Rede Aberta, no canal 2 da Claro Net TV ou está também no Facebook. Começa agora e você acompanha a uma das entrevistas com os candidatos a prefeito ou prefeita da nossa cidade nesta série de entrevistas realizada pela TV Câmara Botucatu. Hoje o entrevistado é o candidato Isaías Colino. Antes da gente começar a conversa eu vou explicar as regras da entrevista. A ordem dos entrevistados foi estipulada por sorteio. Cada candidato tem até três minutos para responder a cada pergunta. Serão nove perguntas sobre os destaques, os temas que foram destaques no plano de governo apresentado pelo próprio candidato. Então para começar e quebrar um pouco o gelo, candidato, o senhor poderia se apresentar e também apresentar suas ideias para o futuro da cidade em até três minutos? Claro. Primeiro deixar um grande abraço para todos os telespectadores da TV Câmara. Preciso parabenizar a presidência da casa pela iniciativa. Eu acho que é de muita ousadia a TV Câmara abrir as suas portas para receber os candidatos e acho que isso fortalece a nossa democracia. Então fica aqui os meus cumprimentos à presidência da casa, no nome do vereador Carreira e também a vocês aqui, a equipe da TV, por nos dar essa oportunidade. Quem não me conhece, me chamo Isaías, eu sou vereador de segundo mandato aqui na cidade. Eu tive a oportunidade de ser o vereador mais votado nas últimas eleições e tive o privilégio de presidir a Câmara Municipal no primeiro bienio dessa legislatura. Eu também sou advogado, sou casado com a Marília, sou pai da Maísa e nesse final desse ano eu termino minha segunda faculdade de gestão pública e eu tenho tentado aproveitar todo esse momento dessa minha jornada política que apesar de 37 anos, eu já tenho 16 anos de vida pública e aproveitei todos esses 16 anos para andar essa cidade inteirinha, de cabo a rabo, entender Botucatu, conhecer cada cantinho da nossa cidade, conhecer a nossa gente para que pudesse chegar a esse momento. Não sou um aventureiro, não cair de paraquedas na política, tem uma construção sólida em cima disso nos últimos anos e acredito que tem um excelente projeto para a cidade. Eu e a Kátia, a Tenente-Coronel, que é minha candidata a vice, nós planejamos uma Botucatu muito mais voltada para as pessoas do que para as coisas e a gente acredita muito nisso e acredita que nós temos o melhor e acreditamos que temos o melhor projeto para Botucatu e a nossa ideia nessa campanha é apresentar esse projeto para a cidade, aproveitar essa oportunidade aqui que a TV Câmara está nos dando para isso, inclusive, para que as pessoas então possam decidir o que é melhor. A gente não quer fazer uma campanha atacando ninguém, é uma campanha propositiva, é uma campanha discutindo projetos voltada só para Botucatu. A gente acredita que a gente precisa investir muito mais nas pessoas do que nas coisas. Eu, quando presidente dessa casa, da Câmara Municipal, eu bati todos os recordes de audiências públicas que essa Câmara já realizou. E eu fiz isso justamente porque entendo que o homem público precisa estar cada vez mais perto da população. Então, eu quero trazer para a Prefeitura de Botucatu esse formato de governo extremamente participativo, que discute e ouve a população respeitando cada um no seu espaço. E eu abro mão dos 30 segundos que eu ainda tenho. Tá certo. Obrigada, candidato, por avisar. E o tema da entrevista hoje é justamente o plano de governo. E o plano de governo de cada candidato, ele reflete os ideais do candidato e como eles serão colocados em prática em seu futuro possível governo. No caso do seu plano, como esses ideais e as maneiras de trabalhar foram construídos? Aqui eu não quero saber ainda muito do conteúdo, mas sim desse processo de construção, qual é a sua marca nisso e qual é a marca também do seu partido? Eu tentei, através do meu plano de governo, refletir um pouco do sentimento que eu tenho pela cidade e de como enxergo Botucatu. É um plano que foi trabalhado em muitas mãos, como disse aqui no começo, sou advogado, não domino todas as áreas de interesse, não domino tudo o que tem na cidade, mas tenho uma boa perspectiva de como são os problemas enfrentados por Botucatu. O exercício do mandato parlamentar, inclusive, me auxiliou muito nessa construção, porque ele permite que o candidato, no meu caso, eu tivesse uma visão muito mais ampla da cidade. E a partir daí, ficou mais fácil traduzir isso num documento que é o plano de governo. Esse plano, ele foi, como disse, elaborado em muitas mãos, com muito carinho, estudando muito a cidade. E ele tentou só refletir o que nós temos para Botucatu e não qualquer outro tipo de questão. A opção partidária, eu, como todos os candidatos, cada um de nós teve que fazer uma opção partidária para disputar a eleição, para mim foi muito fácil, foi muito simples fazer a opção partidária. Eu vinha de uma relação de quase 15 anos com o meu antigo partido, uma relação desgastada, onde, inclusive, eu fui punido por ter votado a favor dos aposentados do Estado de São Paulo, numa manifestação contrária ao do governador. E, a partir daí, eu municipalizei os problemas que eu já enxergava nesse partido, na questão nacional e na questão estadual. E, então, precisei buscar um partido que me desse liberdade. E, no PSL, quando decidi me filiar, foi a única proposta partidária onde eu tive total liberdade. O PSL não me exigiu uma inclinação ideológica de direita, de esquerda ou de centro, ao contrário. O PSL me deixou livre para andar a cidade de Botucatu, para poder escolher quem eu quisesse escolher para andar junto comigo, para que a gente pudesse apresentar um projeto, sobretudo, de cidade. Então, o projeto do PSL de Botucatu não tem relação com inclinações ideológicas, tem relação com como a gente enxerga a nossa cidade. Eu acho que é isso que é importante. É claro que cada um de nós tem e deve escolher a sua inclinação ideológica, se é de direita, se é de esquerda ou se é de centro. Mas, no município, o que importa é se nós temos problemas no transporte coletivo, se a saúde ou a educação vão ou não vão bem, se a gente tem uma questão de segurança, se a gente precisa gerar emprego e renda. Então, essas questões, na minha opinião, são muito mais importantes do que as questões ideológicas para Botucatu. E, em cima disso, diante da liberdade que o PSL me deu, eu escolhi me filiar ao PSL para poder pôr em prática esse plano de governo que foi construído ao longo dos últimos anos. Tá certo. Tem mais 20 segundos. Aí eu abro mão. Obrigado. Obrigada a você. Agora, então, entrando no conteúdo do plano de governo mesmo, que eu li para essa entrevista, fica bastante evidente no seu plano a importância da gestão e da administração da cidade. Então, quando o senhor apresenta os planos para cada área, por exemplo, educação, saúde, se fala em gestão da educação, gestão da saúde. Então, que diferença o senhor pretende trazer ao olhar a cidade por meio do olhar do impacto da eficiência, da gestão? Obrigado por essa pergunta. Para mim, ela é fundamental e ela mostra muito como eu enxergo a cidade. A gente tem ouvido falar de gestão nos últimos anos, tem muitas pessoas que são gestores e que vieram para a política e têm negado esse lado político. E eu acho muito importante aqui fazer uma ressalva e acho bacana ter a oportunidade de dizer isso. O que a gente faz na vida pública, a atividade fim do homem público, ela precisa ser o bem-estar social. Gestão é atividade meio. Gestão não é atividade fim. É óbvio que a gente não quer dizer que com relação à gestão, que a equalização das contas não é importante, que a gente precisa ter uma cidade que honre todos os seus compromissos, que pague os seus fornecedores. É óbvio que isso é fundamental e isso precisa ser uma das prioridades do homem público. Mas a grande prioridade, aquilo que a gente faz na vida pública, é buscar o bem-estar social. Então, a gente entende que a gestão da cidade precisa ser de uma outra forma. A gestão de Botucatu precisa ser feita com esse olhar, com mais investimento nas pessoas do que nas coisas. Então, quando a gente fala de gestão no nosso plano de governo, nós temos esse enfoque. É cuidar de você. É cuidar de você que está aqui assistindo a entrevista e que entende que muita coisa precisa melhorar. Se a gente pegar os grandes problemas da cidade e as discussões políticas que aconteceram para a eleição passada, parece que não aconteceu nada em Botucatu nos últimos anos. A gente continuou com um problema grave no transporte coletivo, a gente continua reclamando da falta de vagas de creche, da demora no atendimento nos nossos postos de saúde no pronto-socorro municipal, da falta de geração de emprego e renda. Então, quando a gente olha para esses grandes problemas, na minha perspectiva e do nosso time, a gente entende que a gestão da cidade precisa ser feita de uma outra forma. Botucatu nunca recebeu tão poucos recursos federais e estaduais, porque essa gestão que está hoje no governo não tem esse perfil de ir atrás de recursos, de ir fazer investimentos na cidade. E a gente quer fazer uma gestão diferente, associada ao bem-estar social, que para a gente é o mais importante. E acho que eu não preciso mais do tempo. Mas como sobrou um tempinho, eu aproveito para perguntar que no seu plano de governo, o senhor também cita a questão da gestão inteligente, até lista algumas tecnologias que seriam usadas, se o senhor puder usar esses 40 segundos. Nós não tivemos nenhuma nova praça digital nessa última administração. A gente falar de cidade smart aqui em Botucatu parece palavrão. A gente não tem nenhum tipo de investimento em startup. Nós tivemos um aplicativo confeccionado por botucatuense para fazer o enfrentamento da violência contra a mulher, por exemplo, e nada disso saiu do papel. A gente entende que a cidade precisa ser mais inteligente, aplicativo para monitoramento de ônibus, Wi-Fi no transporte coletivo, aumentar nas praças, internet de qualidade para as pessoas carentes. Então, acho que dá para investir muito em tecnologia de informação e a gente tem isso detalhado no plano de governo. E o meu plano de governo, inclusive, está na íntegra nas minhas redes sociais. Vem conhecer. Obrigada. Além da gestão, o diálogo, ele está no nome da coligação, acredito no diálogo, e também é uma das bases apresentadas no plano. Tem algumas bases que seriam alicerce e ele é uma delas. E é mais que base, até um paradigma, é isso que está escrito lá. O diálogo e as pessoas em primeiro lugar. Então, de que maneira essa questão do diálogo estará presente na sua visão de governo? Nós vamos retomar a realização do orçamento participativo, que foi uma marca de um governo do PT aqui na cidade, mas que deu certo. Então, a gente não tem esse problema ideológico com relação a isso. Nós vamos fazer audiências públicas fora do horário comercial para que as pessoas, de fato, possam participar. E nós vamos, sobretudo, ouvir a sociedade organizada ou não. Eu acho que é esse que é o ponto. Aqui na Câmara, eu mostrei essa minha inclinação e esse meu desejo de fazer esse tipo de discussão quando fui presidente da Câmara. E acho que tenho totais condições de estender isso para o Poder Executivo. A gente sente uma gestão hoje muito solitária na cidade. E a gente quer a participação efetiva do povo de Botucatu para tirar isso do papel. E eu, já com a experiência que tenho na vida pública, tenho total certeza de que isso é possível. Então, isso não é só um paradigma, isso não é só um desejo que a gente tem no coração. Eu, quem me conhece, conhece a minha história, sabe que essa é a minha opção de vida. O diálogo, a participação de mais gente, o enfrentamento das grandes questões da cidade. Isso sempre fez parte de mim. Eu comecei muito cedo na política, fui até presidente do Grêmio sem querer e acabei chegando até aqui por conta dessa atuação política. E eu sempre tive isso no sangue e entendo que esse é o único caminho para que a gestão possa fazer a mesma língua, possa falar a mesma língua da população. Não adianta eu, que moro aqui na região leste da cidade, querer dar palpite do que acontece na Coabium, querer dar palpite do que acontece no Jardim Paraíso, no Santa Elisa, em tantos outros bairros que a gente tem na cidade. O que o homem público precisa fazer é andar no meio do povo para sentir na pele as reclamações, poder se colocar no lugar do outro e a partir daí poder apresentar soluções que sejam úteis e que possam satisfazer a população. E é para isso que a gente quer uma oportunidade na Prefeitura a partir de janeiro. Tem ainda um minuto e 15. Outra base que também é citada e vai muito ao encontro da questão da participação e do diálogo é a transparência. Então se o senhor puder falar rapidinho como isso será feito. Transparência é fundamental. A gente vai propor a controladoria municipal através de cargos concursados e a gente vai equalizar as informações. Hoje o balanço patrimonial real da Prefeitura não confere com o site da transparência oferecido pela própria Prefeitura. E isso nos tempos de hoje é inadmissível. A gente precisa de um sistema confiável para que a população possa inclusive exercer o seu controle sobre as contas públicas. Hoje a própria Câmara Municipal tem uma grande dificuldade por conta da falta de informações. Para a população então é praticamente impossível fazer esse controle e entender como pensam os gastos públicos dos nossos gestores. Nós vamos alterar isso. Tá. Tem 20 segundos, gostaria de complementar. Eu abro mão, obrigado. Então vamos passar agora para algumas áreas específicas de temas. Na questão do crescimento econômico, que é inclusive um dos primeiros abordados lá no seu plano de governo, nas áreas. O senhor lista algumas ações primordiais para aumentar a receita do município, desenvolver a cidade, né? E inclui desde o incentivo à agricultura familiar ao turismo, por exemplo, que são áreas bem amplas. Então se o senhor pudesse detalhar, por favor, essas questões do desenvolvimento econômico. Todas essas questões, elas estão associadas diretamente à geração de emprego e renda. Na nossa cidade, nos últimos quatro anos em especial, nós não tivemos nenhuma política pública voltada a isso. Então a gente precisa de ações que são relativamente simples, que demandam relativamente poucos investimentos e que podem fazer uma grande diferença na vida do botucatuense. Nós vamos recriar a Secretaria da Indústria, a Secretaria do Comércio, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Turismo. E aí, Isaís, você quer aumentar os gastos do município? Não é isso. Às vezes, é isso que eu disse no começo dessa entrevista, isso não é gasto, isso é investimento. Nós precisamos de pessoas diretamente ligadas a esses setores para que a gente possa mudar o perfil de como isso é feito em Botucatu. A gente não vê as pessoas responsáveis por essas pastas indo atrás das grandes feiras no estado de São Paulo, promovendo a nossa cidade, buscando investimentos. E isso já passou da hora de acontecer aqui em Botucatu. Nós precisamos urgente do Distrito Industrial 4, por exemplo. Hoje, se as empresas de Botucatu quiserem aumentar o seu parque industrial para gerar mais emprego para você, hoje é impossível. Nós não temos um lote industrial para doar dentro do município. Nós temos um problema crônico de qualificação do botucatuense. Eu estou andando as grandes e pequenas empresas da cidade e a gente percebe, por exemplo, para dar um pequeno exemplo, soldador. Soldador é uma profissão que está em falta no mercado de Botucatu. Não tem gente qualificada para ser soldador. E quase todas as indústrias, apesar da pandemia, têm vagas de soldador abertas que não são preenchidas pela falta de qualificação. E isso o poder público precisa investir. O turismo. O nosso turismo precisa ir atrás de parcerias, precisa ter a coragem de conversar com os donos das áreas que são consideradas pontos turísticos aqui na cidade para que a gente possa oferecer oportunidade para todo mundo. Hoje, inclusive, quem não tem carro sequer tem a possibilidade de conhecer os pontos turísticos de Botucatu e não tem uma ação governamental para isso. Se a gente não consegue dar nem o acesso básico ao turismo, se a gente não consegue nem terminar o Parque da Cascata da Marta, que está quase quatro anos fechado, a gente não consegue dar opção para o Botucatuense. E a partir daí, a gente perde a possibilidade de criar uma indústria do turismo aqui em Botucatu que possa gerar emprego e renda. A questão da agricultura é a mesma coisa. A gente precisa investir em cuidar das estradas para que o nosso pequeno produtor possa desovar a sua produção. A gente tem que fomentar mais feiras livres para que eles possam vender os seus produtos. A gente tem que fomentar o nosso artesanato. Enfim, são muitas ações que eu entendo que a gente pode adotar aqui para gerar emprego e renda de fato para o Botucatuense. O emprego é a única coisa que liberta uma pessoa. Então, nós aqui no Poder Público temos que trabalhar diretamente para desenvolver emprego e renda e, infelizmente, a gente entende que não tem isso em Botucatu, mas nós vamos mudar isso quando estiver na Prefeitura. Obrigada, candidato. Deu certinho o tempo aqui. Vamos falar da área de educação também, muito importante. O senhor parece querer balancear demandas dos munícipes e alunos botucatuenses, por exemplo, a questão das vagas de creche, também com demandas internas. Então, balancear, por exemplo, com a valorização do servidor. Então, demandas externas e internas. Então, quais são suas estratégias para lidar com essa área que é tão complexa e que afeta tanta gente aqui na nossa cidade? Bom, primeiro eu queria falar para o servidor público de Botucatu, não só o servidor de educação. A gente tem 12 anos de política pública aqui na cidade, de desvalorização salarial e isso vai ser revisto a partir de janeiro no nosso governo. Nós vamos dar recomposição salarial, não só a inflação, e nós vamos tentar tirar a progressão do papel. A progressão, hoje se fala nos corredores da prefeitura, parece um palavrão, mas ela é fundamental para o servidor público de uma maneira geral. E na educação, ainda por cima, também falta o plano de carreira e nós vamos avançar nisso. Infelizmente, não vai ser no ano que vem, porque tem uma lei federal que proíbe, mas a partir de 2022, essa é uma das prioridades do meu governo. E na questão da educação, nós começamos o ano com um déficit enorme de vagas de creche e a gente precisa da transparência para isso. No meu governo, a fila de vaga de creche vai ser online, em tempo real, para que todo mundo possa acompanhar, para que esses encaixes não dependam de indicação política. Não é justo que a mãe que precisa da vaga de creche e que precisa do emprego, precisa dessa vaga para poder trabalhar, não consiga ter acesso porque não tem um contato político. Então, nós vamos fazer essa mudança urgente a partir de janeiro, quando a gente estiver na prefeitura. Tem uma preocupação muito grande com a educação nessa retomada pós-pandemia. Então, a gente vai juntar o Conselho da Educação, o Conselho do Fundeb, fazer um conselho de professores e vamos ampliar essa roda de diálogo para definir os protocolos da retomada das aulas. Isso é fundamental. Associado a isso, nós vamos fazer um grande estudo de qual é a real situação. Hoje, a Secretaria não tem a informação de quantos alunos migraram da rede particular e da rede pública por conta de que Pikes perdeu o emprego e que ficou numa situação muito difícil por conta da pandemia. E o papel da prefeitura, nesse momento, é acolher. Se a gente precisar comprar vagas em escolas e em creches particulares para suprimir a demanda que a gente tem no município, enquanto não conseguir resolver isso com os nossos próprios prédios, nós vamos comprar. O que nós não podemos é deixar o Botucatuense na mão no momento da retomada, porque todo mundo precisa continuar se defendendo, defendendo o próprio pão e o pai não consegue trabalhar se ele não tiver a tranquilidade de deixar o seu filho com as boas pessoas que nós temos na educação. Nós temos um corpo docente de muita qualidade na rede municipal. Ele precisa ser estimulado, reconhecido, para poder aplicar os seus conhecimentos com a nossa população e nós vamos dar essa oportunidade a partir de janeiro. Não dá para ficar reclamando do governador, dizendo que no estado o ensino está sendo sucateado, se aqui no município a gente faz a mesma coisa. Então nós vamos mudar essa política junto ao agente público municipal, que eu acho que é mais bonito do que dizer servidor, para que a gente possa oferecer melhores condições de trabalho e isso eu tenho certeza que reflete para a população. Mais seis segundos? Eu abro a mão, obrigado. Não tem muito o que falar, né? Seis segundos. Agora, uma outra área bem complexa, que é a saúde. No seu plano, o senhor fala que o seu objetivo é trazer melhores condições de saúde aos cidadãos. Está escrito especificamente isso. E me chamou a atenção dois grupos de palavras quando são explicadas as ações. O primeiro grupo, fortalecer. E o segundo grupo, implantar, promover, em relação aos planos e propostas. Ou seja, melhorar algumas coisas que já existem, mas também criar novos planos, novos projetos. Então poderia dar um exemplo de cada um disso? Nós vamos fazer uma remodelagem total do atendimento à saúde para o munícipe de Botucatu. Não dá para toda vez que precisa buscar um serviço de saúde, ficar lá com dor esperando quatro, cinco, seis horas para ser atendido e, a partir daí, sair de lá, muitas vezes, sem até um diagnóstico. Então nós vamos implantar um laboratório municipal para que possa fazer os exames daquelas pessoas que precisam. E isso eu tenho certeza que vai otimizar o atendimento. Além disso, a gente vai criar um protocolo mais rígido para o atendimento da saúde, tanto para o agendamento das consultas, tanto para os eventuais. Para quê? Para que a gente possa exigir não só produtividade da nossa rede municipal, mas em especial qualidade. O servidor da saúde não está sendo ouvido quando as políticas públicas estão sendo adotadas. Então nós vamos empoderar o servidor da saúde, nós vamos reunir todas as unidades já em janeiro para que eles possam nos ajudar a construir esses protocolos. Eu estou visitando todas as unidades de saúde que nós temos no município e o nosso servidor tem muito a contribuir, o que vai melhorar o atendimento para você. Então é isso que a gente vai fazer já a partir de janeiro. Nós vamos fazer uma relação institucional totalmente diferente com a OS Piranji, com a FAMESP, com a HC. A gente entende que essa relação precisa ser mais suave, ela precisa ser de mais parceria e para isso acontecer, a gente precisa mudar o perfil da gestão municipal. A gente precisa de um prefeito que tenha condição de dialogar e discutir ideias com essas entidades que nos ajudam tanto na saúde aqui em Botucatu e hoje, infelizmente, isso não acontece por conta de perfil pessoal. Então o que a gente entende é, a gente se conseguir ampliar essa roda de conversa, tirar o laboratório municipal do papel e conseguir redesenhar a saúde dos atendimentos noturnos e utilizar o Hospital Sorocabano de uma maneira mais efetiva para torná-lo muito em breve um hospital municipal, eu acho que o Botucatu vai ganhar muito com isso. A gente, comparado a outras cidades, temos ótimos equipamentos de saúde. Estamos investindo hoje quase 30% do orçamento municipal na saúde. Com todo esse dinheiro, só não resolve o problema quem não sabe fazer gestão. E mais uma vez eu insisto, fazer gestão, em especial na área da saúde, não é olhar para a planilha só, é olhar para a planilha e entender que por trás de cada um daqueles números está a minha vida e a sua. Então a gestão, a saúde em especial, precisa ser mais humanizada. A gente tem que dar desde um acolhimento melhor para as pessoas que procuram os equipamentos públicos de saúde, desde uma solução mais eficiente. E nós temos o conhecimento e o know-how para fazer isso. Nosso plano de governo é muito específico, inclusive com relação à saúde. E eu abro mão dos 19 segundos. Obrigada, candidato. Olha, a gente não vai conseguir falar de todas as áreas de ação que foram listadas no seu plano de governo, por falta de tempo mesmo. A gente fez um regramento aqui para dar igualdade a todos os candidatos. Então ficaram de fora a administração pública, apesar que foi falado um pouco, cultura, esporte, meio ambiente, mobilidade, segurança. Então, dentre essas áreas, o senhor poderia elencar alguma delas que acha bastante importante a gente trazer aqui e detalhar as propostas, por favor? Eu não sei se eu vou conseguir detalhar tanto por conta do tempo pequeno, mas o transporte coletivo é um calcanhar de Aquiles que nós temos na cidade. Nesse momento de pandemia, onde o carente mais precisa do transporte coletivo, nós estamos trabalhando em regime de domingo desde março. Isso significa que tem metade dos ônibus nas ruas, o que é um problema social enorme, porque quem mais precisa do ônibus nesse momento não está tendo acesso ou está tendo um acesso muito ruim. Tem botucatuense hoje que perde quatro horas do seu dia para ir e voltar do trabalho. E isso é inadmissível. Não dá para falar numa cidade bem gerida quando esse tipo de coisa acontece aqui no nosso quintal. Isso não está acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo aqui no nosso quintal. A cultura, então, é um pecado que está fazendo. O nosso Sininelli, que é um dos grandes pontos que nós temos aqui na cidade, está sucateado, não recebeu um real de investimento. Os nossos membros do movimento cultural de Botucatu foram abandonados durante a pandemia. com nenhum tipo de suporte do município. No meu governo, nós queremos fazer caravanas de cultura, levando a cultura para todos os bairros. As ações culturais do município não podem acontecer só no centro da cidade. Ao contrário, nós queremos fazer isso de maneira itinerante, levando a cultura para todo mundo. No meio ambiente, nós temos uma vocação ambiental maravilhosa pela nossa posição geográfica. Nós temos belezas naturais aqui em Botucatu, que são sensacionais e precisam ser protegidas e exploradas de maneira turística, de forma sustentável. Isso a gente também quer fazer essa discussão. No esporte, a gente entende que muita coisa precisa mudar, mas muita coisa mesmo, desde o jogo de camisa, que não é mais nem dado para quem disputa o campeonato amador ou a bola, desde uma política pública mais efetiva, que aproxime mais da população, contemplando muito mais entidades do que quem está fazendo esporte aqui. No esporte, eu acho que o retrocesso que tivemos nos últimos quatro anos foi muito grande, mas muito grande mesmo, e a gente tem um governo vocacionado para melhorar o esporte. Eu fui atleta a minha vida toda, aprendi disciplina, aprendi jogar em equipe, aprendi hierarquia no esporte, e nós estamos perdendo a oportunidade de transferir esses valores para as nossas crianças. Então, tem muita coisa bacana, a segurança. A gente foi invadido por duas quadrilhas fortemente armadas, ou uma quadrilha no último ano, e não teve um real de investimento por parte do município para que esse cenário pudesse ser alterado. Então, eu olho para tudo isso, e eu vejo uma cidade maravilhosa, que é Botucatu. Tem muita coisa boa que acontece aqui, mas eu não consigo concordar que a cidade é bem administrada. Acho que a gente precisa mudar essa perspectiva. Tentei falar um pouquinho aqui dos projetos que tenho para Botucatu. Botucatu, quero convidar você para conhecer meu plano de governo na íntegra, que está nas minhas redes sociais. E se você quiser, me manda uma mensagem lá, que a gente vai até você. Vamos discutir a cidade, porque eu acho que assim, Botucatu vai ser um lugar ainda melhor. Eu abro mão dos oito segundos. Tá, e agora, gente, chegando ao final dessa nossa entrevista, o senhor poderia fazer suas considerações finais em até três minutos? Bom, primeiro, agradecer à TV aqui pela oportunidade. Foi uma manhã muito prazerosa. Obrigado a você, telespectador, que teve paciência de acompanhar. Acho que qualquer oportunidade de discutir Botucatu, ela é muito importante e ela é muito interessante. E eu tentei aqui explicar um pouquinho mais das minhas ideias. Nós queremos uma administração mais humanizada. Eu e a Kátia pretendemos fazer de Botucatu um lugar muito mais voltado para as pessoas do que para as coisas, aonde os investimentos que são feitos nas entradas da cidade sejam os mesmos realizados nos bairros. Eu estou andando Botucatu de ponta a ponta, com certeza você já me viu no seu bairro, ou já viu que o meu time está passando por aí, porque a gente quer te ouvir. A gente tem um plano de governo, que eu tentei explicar algumas partes dele aqui nessa entrevista, mas que ele já teve algumas alterações e vai continuar tendo alterações. Por quê? Porque a gente quer te ouvir. A gente quer que o nosso plano de governo possa refletir o sentimento do botucatuense. Uma cidade que precisa investir na geração de emprego e renda, uma cidade que tem um transporte coletivo muito ruim, que tem um trânsito que não é planejado, e nós vamos dar mais engenharia para o trânsito da cidade de Botucatu, que precisa tratar melhor os seus animais, que precisa de uma política de cultura mais inclusiva, que tem um esporte que não funciona. Então a gente enxerga que Botucatu pode ser muito mais plural. A nossa cidade é muito boa, mas ela depende muito do empreendedorismo da nossa própria gente, o que é fantástico. Mas agora chegou a hora do poder público fazer a sua parte. O poder público precisa ajudar. Prefeitura não é banco, não precisa ter dinheiro. Prefeitura precisa investir o dinheiro dela na gente, na gente de Botucatu, porque eu tenho certeza que com esses investimentos, Botucatu vai ser um lugar ainda melhor para se viver, vai ser Botucatu para todos, e esse é um dos slogans que eu tenho na minha campanha. E eu queria pedir para você, o seu voto no dia 15 de novembro, vote no 17, vote no Isaías e na Tenente Coronel Kátia, porque eu tenho certeza que assim, a gente pode fazer de Botucatu um lugar ainda melhor, e eu abro mão do restante do tempo. Obrigada, candidato, por essa entrevista, e obrigada a você também, que acompanhou a uma das entrevistas com os candidatos, a prefeita ou prefeito de nossa cidade. Amanhã tem mais, então continue acompanhando esse conteúdo que pretende trazer uma conscientização política e uma cidadania aqui para a nossa cidade. Então, até a próxima, e você fique ligado nas eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho